Qual o papel da energia nuclear no mundo hoje? Ela é capaz de substituir os combustíveis fósseis e assim contribuir com a diminuição dos efeitos ruins do aquecimento global? E geopoliticamente falando, como fica o comércio internacional de urânio enriquecido, que pode ser usado para fins pacíficos e também militares? Esses são os temas que eu queria abordar no episódio de hoje do Cestou com Chá. Vamos lá, pessoal! Salve, galera! Eu sou o Gabriel Silva, professor de História, e a gente está aqui em mais um episódio do Cestou com Chá. Antes de eu começar, deixa eu falar para vocês que se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam agora, ativem o sininho, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, comentando notícias e também fazendo conteúdo para os pré-vestibulares aí, para o EGE, para o ENEM, as coisas que a gente sempre faz. Mas vamos lá para o tema que eu separei para esse episódio. Primeira coisa importante é que as usinas nucleares, a energia atômica em geral, elas passaram por um declínio, por um descrédito dos anos 2000 para cá. Vários países que têm muitas usinas nucleares acabaram diminuindo a produção em algumas delas, fechando outras. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da França. Então a energia nuclear ficou meio que em segundo plano nos últimos anos. No entanto, vários líderes globais vêm afirmando que a energia nuclear pode ser uma alternativa para o futuro. E isso parece que voltou a ser debatido no cenário internacional. Um dos primeiros líderes a falar sobre a energia nuclear foi o presidente francês Emmanuel Macron. A França é um país muito dependente de energia nuclear. E o Macron, lá na COP28, que rolou em Dubai, Emirados Árabes Unidos, falou que a energia nuclear está de novo na moda. A gente já falou da COP28 várias vezes em outras oportunidades aqui no canal, inclusive porque a COP28, ou aliás, todas as COPs, são conferências relacionadas ao clima, às mudanças climáticas, ao aquecimento global. E é muito curioso que ela tenha sido realizada em dezembro do ano passado, em Dubai, no Emirado dos Árabes Unidos, que é um dos principais países produtores e exportadores de petróleo. E, portanto, um país que acaba contribuindo muito para o aquecimento global. A gente falou, inclusive, que o Brasil teve uma participação lá na COP28, que foi meio dúbia. Ao mesmo tempo que a gente foi lá para defender a floresta amazônica e a diversidade ambiental, de fauna, de flora, o Brasil também se comprometeu a entrar para a OPEP+, se associar aos países exportadores de petróleo. O que é algo meio contraditório. E também é contraditório o fato do Macron estar defendendo energia nuclear lá numa conferência sobre o clima. Parece que energia atômica e defesa do meio ambiente, da Terra, do planeta em geral, não combinam muito. No entanto, o Macron tinha um argumento. O presidente francês disse que a energia atômica é capaz de reduzir as emissões de carbono e, portanto, ela poderia até ser considerada uma energia limpa, que diminuiria as emissões de carbono e, portanto, os efeitos do aquecimento global, do efeito estufa, que tanto podem provocar essas mudanças climáticas que a gente tem visto por aí. Mas não foi só a França que se pronunciou sobre a energia nuclear. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos também aprovou um projeto de lei que buscava desonerar e simplificar o processo de regulamentação e abertura de usinas nucleares no território americano. E o interessante é que esse projeto de lei foi aprovado com imensa maioria do Congresso, o que significa o apoio tanto de republicanos quanto de democratas ao projeto de ampliação das usinas nucleares nos Estados Unidos. Até a Agência Internacional de Energia Atômica, um órgão relacionado à ONU, que fiscaliza as usinas nucleares e também os projetos de produção e enriquecimento de urânio, para ver se eles estão cumprindo seus fins pacíficos e não sendo usados para produção de armas nucleares, também alegou que recentemente a produção de energia atômica aumentou, que 2024 bateu o recorde de energia gerada nas usinas nucleares e que isso pode ser um bom sinal na substituição dos combustíveis fósseis. Ainda mais, a Agência Internacional de Energia Atômica disse que isso é uma tendência, que pelo menos até 2027 haverá um aumento da produtividade das usinas nucleares ao redor do mundo. Curiosamente, os principais opositores dessa ideia de ampliar a produção de energia através de usinas nucleares são os ambientalistas. Apesar do discurso dos políticos dizendo que isso pode contribuir para a redução da emissão de carbono, os ambientalistas alegam que isso é uma substituição não muito inteligente, uma vez que as usinas nucleares produzem, como dejeto, material radioativo que, se cair na natureza, pode demorar milhões de anos para desaparecer e afetar a vida de muita gente. Esses ambientalistas argumentam, inclusive, que as usinas nucleares são muito caras, construir um reator, dominar a tecnologia necessária para a produção nuclear não é algo barato, que seria muito mais sensato, portanto, investir em energia eólica e energia solar, que não teriam tantos efeitos perniciosos, são energias renováveis e também seriam muito mais baratos. Tem essa questão aí de políticos defendendo a energia nuclear e ambientalistas que deveriam, segundo o argumento político, concordar com essa ideia de expandir a produção nuclear, sendo contra esse processo. Isso mostra que tem uma coisa aí atrás que não tem a ver só com o meio ambiente, não tem a ver só com a substituição das emissões de carbono. A ideia da expansão das usinas nucleares tem tudo a ver com geopolítica e soberania dos países em relação à sua matriz energética. Por que isso? Principalmente no caso da Europa Ocidental, que tem sua matriz energética muito dependente do carvão e do gás natural que vem da Rússia, eles estão procurando alternativas para se tornar menos dependentes desse gás russo. Porque a Rússia, desde o início da guerra da Ucrânia, ela vem sofrendo uma série de sanções internacionais. Países da Europa Ocidental, que são aliados da Ucrânia, estão sancionando a Rússia. E a Rússia sempre ameaça, em troca dessas sanções, cortar o fornecimento de gás natural para a Europa Ocidental. Como a Europa depende muito desse gás natural, e a alternativa atual para esse gás natural é que é mais carvão e, portanto, aumentar as emissões de carbono, nesse contexto, as usinas nucleares fazem, talvez, algum sentido maior. Podem ver que não tem a ver só com uma questão ambiental, tem a ver com soberania da sua matriz energética dos países europeus. Por isso que o Macron está falando em aumentar a produção de energia nuclear lá na França. Ele está querendo tornar a França menos suscetível a essa dependência do gás que vem lá da Rússia, principalmente nesse contexto de sanções relacionadas à guerra da Ucrânia. O curioso é que essa tentativa da Europa Central pode não dar muito resultado. Afinal de contas, a Rússia é o país que mais exporta urânio enriquecido para o resto do mundo. Ela corresponde a cerca de 50% do mercado internacional de urânio enriquecido. A Europa Ocidental compra urânio da Rússia, os Estados Unidos compram urânio da Rússia, até o Brasil compra urânio da Rússia. O urânio que é usado aqui no Brasil nas usinas em Angra dos Reis, as nossas usinas nucleares, vem 100% da Rússia num acordo que vai durar até pelo menos 2027. Ou seja, essa tentativa de se tornar menos sujeito às variações do preço do gás e do humor da Rússia pode sair pela culatra, uma vez que o urânio usado nas usinas nucleares também provavelmente vai vir da Rússia. E a Rússia, inclusive, usa isso para o seu próprio interesse. Uma vez que as medidas e as sanções do Ocidente sobre a Rússia têm aumentado, a Rússia tem procurado diversificar os seus parceiros comerciais e, nesse processo, ela tem vendido um pacotezinho, digamos assim, de construir a sua primeira usina nuclear. A estatal russa, chamada Rosaton, que é a estatal nuclear russa, tem exportado para vários países do mundo, principalmente países do sul global, a tecnologia necessária para construir os seus primeiros reatores nucleares. Ela tem feito isso com uma série de países do mundo, como, por exemplo, Bangladesh, a Turquia, o Egito, Irã. E, como eu falei, até mesmo o Brasil acaba comprando urânio da Rússia. E esse projeto russo de diversificar parceiros comerciais, exportar a tecnologia necessária para a construção de reatores e atrelar isso à venda e exportação de urânio, é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque a construção de uma usina nuclear demora cerca de 5 a 10 anos. A vida útil dela é de 50 a 70 anos. E o tempo necessário para desmontar essa usina e lidar com os resíduos da usina nuclear de maneira segura, entre 10 e 20 anos. E a Rosaton, estatal russa, tem vendido um pacote completo que permite a construção desses reatores, a operação durante 50, 60, 70 anos. E também ela está vendendo o pacote de como lidar com os dejetos dessa usina. Ou seja, ela está fazendo acordos de grande prazo justamente para fugir dessas sanções do Ocidente, diversificar parceiros comerciais e, portanto, ter um alívio em relação a essas sanções. Tanto que a economia da Rússia hoje, apesar de bastante sancionada, não está sendo profundamente abalada com a guerra. Obviamente que teve um declínio da economia russa, porque ela está em guerra, os gastos são muito grandes, tem as sanções, mas não é tanto quanto o Ocidente imaginava. A Rússia está conseguindo suportar, porque ela está diversificando seus parceiros comerciais em várias áreas, inclusive na área de energia atômica. Então essa questão geopolítica é muito importante. Afinal de contas, a gente está lidando não só com a soberania energética dos países, mas um contexto em que um país que é tido como inimigo do Ocidente está conseguindo razoavelmente se sustentar, mesmo com as sanções do Ocidente, diversificando suas exportações. Mas eu estou falando até agora só de segurança energética, matriz energética, da venda do urânio enriquecido para os países ao redor do mundo, mas tem outra preocupação que envolve essa questão nuclear. Embora vários países do mundo tenham assinado em 1967 um acordo de não proliferação de armas nucleares, é bem sabido que países que possuem usinas nucleares podem esconder programas de enriquecimento de urânio para fins militares, para construir uma bomba nuclear, por exemplo. Oficialmente, só cinco países, que eram os países que em 1967 possuíam bombas nucleares, podem continuar tendo. Obviamente, são os cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e assento permanente. Quais são? Estados Unidos, a antiga União Soviética e agora a Rússia, França, Reino Unido e China. Outros países não assinaram o acordo de proliferação de armas nucleares. E esses países têm hoje armas nucleares que foram desenvolvidas após 1967, quando esse acordo foi firmado. Esses países são Paquistão, Índia, Coreia do Norte e suspeita-se que Israel, embora Israel negue, é bem aceito na comunidade internacional que Israel tem as suas bombas atômicas. Então, essa questão da exportação de urânio para vários países, inclusive países em desenvolvimento, países do sul global que estão envolvidos em contextos de guerra com seus vizinhos regionais, levanta essa questão da ameaça desses países ocultarem o projeto de desenvolvimento de armas nucleares de maneira escondida, que suspeita-se, por exemplo, que é o que o Irã tem feito. O Irã, várias vezes, já recusou a receber técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica para fiscalizar suas usinas nucleares e ver se ela está sendo só usada para fins pacíficos. Ou seja, a questão também da energia nuclear como fonte de energia pode descambar por uma segunda corrida armamentista gerando que países que não têm até agora o domínio da tecnologia de uma bomba atômica possam chegar a desenvolver em curto prazo. O fato de países do Oriente Médio vizinhos a Israel como o Egito e Irã estarem ampliando sua capacidade de produção de energia atômica é uma coisa que assusta Israel e seu principal aliado dos Estados Unidos. Porque esses países, como acabei de falar, podem estar desenvolvendo armas nucleares de maneira escondida e, portanto, isso vai mudar completamente o equilíbrio de forças ali do Oriente Médio. O Irã, notório opositor de Israel, nega a existência do Estado de Israel até hoje e o Egito, que embora em 1979 tenha reconhecido a existência do Estado de Israel, sempre pode, porque sempre teve relações muito frágeis com Israel, voltar a questionar a existência do Estado israelense. Então, essa questão do desenvolvimento de usinas nucleares, da exportação russa de urânio enriquecido para Egito, para Irã, para Bangladesh, lá no caso da Ásia, pode também levantar suspeitas sobre a finalidade do uso desse urânio enriquecido se é só para fins pacíficos ou para fins militares também. Por último, tem a questão dos acidentes que podem acontecer numa usina nuclear. Nos últimos anos, a gente presenciou uma série de acidentes nucleares, o mais famoso deles talvez em Chernobyl, na Ucrânia, nos anos 90, mas mais recentemente em Fukushima, no Japão, quando a usina nuclear japonesa acabou colapsando depois de um terremoto e de um maremoto e acabou espalhando material radioativo pelo Japão. Mas o caso que mais assusta atualmente é a usina de Zaporizhia, que fica na Ucrânia, bem na linha de frente dos combates entre Ucrânia e Rússia no contexto da guerra da Ucrânia. Essa usina está bem na linha de frente, como eu falei, e ela já foi alvo, inclusive, de ataques dos russos que atacaram a região no entorno da usina, o que levanta a ameaça das usinas nucleares se tornarem um alvo preferencial em caso de guerra e isso ter efeitos catastróficos. Por esses motivos, essa discussão que o Macron levantou a bola de que a usina nuclear pode ser uma solução para reduzir as emissões de carbono tem que ser colocada junto com todas essas variáveis das ameaças que a energia nuclear pode representar. Por isso que eu separei esse tema aqui para vocês, porque é um tema que inclui questões de redução de emissões de carbono, portanto questões ambientais, inclui uma questão geopolítica, inclui questões militares, que é um contexto, todos esses contextos na verdade são muito interessantes para ser abordados em prova, como por exemplo o Enem e a UERJ. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essa discussão para vocês, espero que tenha sido útil, se você gostou deixe um joinha e a gente volta semana que vem com mais um Sextou com Chá. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!